E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. Lembro ainda que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele está de cara nova, foi totalmente remodelado aí, mas continua informativo como sempre, notícias, vídeos, dados de partidas e tudo mais, e o melhor de tudo, ele segue totalmente gratuito, disponível tanto pra Android quanto pra iOS, e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? O jogo entre Cruzeiro e Uberlândia, que tava previsto pra ser realizado hoje, nessa quarta-feira, 7 horas da noite lá no Mineirão, foi cancelado, isso por causa do alto número de jogadores e membros da comissão técnica do Uberlândia que foram infectados aí com o novo coronavírus. No total são 13 integrantes, tá? 4 jogadores já estavam afastados desde a última partida, e na última rodada de exames, mais 5 jogadores. Então Uberlândia tinha 9 jogadores fora, inclusive eles mostraram interesse em fazer a partida, botar jogadores do Sub-20, né? Pelo menos essa foi até a informação de ontem à noite, mas o cancelamento do jogo aconteceu nessa manhã de quarta-feira, depois, inclusive, que a Federação Mineira consultou o Cruzeiro, que concordou com o cancelamento. Até o momento, a informação é que o jogo está adiado e poderia ser realizado num outro momento, tá? Mas é realmente muito complicado fazer isso, por quê? O Cruzeiro começa a Série B aí no próximo sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e tem um calendário muito conturbado. A gente vai ter jogo toda quarta e domingo, até o meio do mês que vem, tá? Ali por volta do dia 15 de setembro, o Cruzeiro tem uma data vaga no calendário, isso se a gente não passar do CRB na Copa do Brasil, tá? Porque se a gente conseguir reverter o 2x0 sofrido em casa contra o CRB, essa data também vai ser ocupada com o nosso próximo jogo na Copa do Brasil. Então é muito complicado achar uma data. E o outro detalhe é o fato do elenco do Uberlândia estar com o contrato todo terminando agora nessa semana. Na verdade, não é todo o elenco, é cerca de 70% dos jogadores que têm o vínculo encerrando agora, e esses jogadores, né, pra manter aí mais um mês de time, pelo menos, o Uberlândia precisaria gastar uma grana, que o clube simplesmente não tem como. Então é impossível realizar a partida no mês que vem, porque o Uberlândia basicamente só vai ter jogadores ali da categoria de base, um ou outro jogador apenas que tem vínculo ainda com o clube, tá? Então o que é mais provável nesse momento? É que se for mantida essa questão do troféu e confidência, no ano que vem o Cruzeiro e o Uberlândia vão se enfrentar na primeira fase do Campeonato Mineiro. Se de fato tiver campeonato estadual, que a gente acredita que vai ter, até porque é muito difícil acabar, né, com essa pedra no sapato aí, que acaba sendo estadual pros clubes grandes. Então, tendo esse jogo, o Cruzeiro e o Uberlândia ano que vem, quando ele for realizado, quem ganhar a partida, fica aí com o troféu e confidência retroativo, né, de 2020, e isso é uma coisa que não seria novidade, a gente já cansou de ver isso, jogos valendo, inclusive, por duas competições, eram muito comuns aí na década de 90, por exemplo, e essa é a mais provável solução de momento, então, pra quem vai ser o vencedor aí do troféu e confidência. Pensando no time do Cruzeiro em si, não teria grande efeito, porque o Enderson já tinha avisado que a gente iria jogar com o time reserva. Inclusive, essas seriam as prováveis escalações pra esse confronto de hoje, eu tinha feito o pré-jogo, ele se tornou desnecessário, porque não vai ter jogo, mas o Cruzeiro aí com várias mudanças e preservando todos os titulares pro jogo de sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Seria legal a gente ver alguns jogadores tendo minutos aí com a nossa camisa, né, especialmente aí o Claudinho, o Wellington e o Adriano, além do goleiro Lucas França, e seria também uma oportunidade pra ver caras como João Lucas, Machado, Judivan e Robertson, né, que precisam se firmar, pelo menos como peças úteis aí, pra seguir no elenco da temporada. Mas acho que todos concordamos que era um risco muito grande e foi melhor realmente cancelar a partida, corria o risco, né, de algum jogador ter passado batido no exame, o camarada joga, infecta algum jogador do Cruzeiro, que por sua vez poderia infectar outros atletas, e a gente teria problemas graves aí de ficar sem jogadores na Série B, que é onde realmente importa. Inclusive, pra sábado, o Cruzeiro deve ter um bom reforço, que é o atacante Marcelo Moreno. Ele treinou normalmente nessa quarta-feira, recuperado das dores na região lombar, e deve ser o titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Com isso, o Thiago volta a ser opção de banco. Fica a expectativa aí pro primeiro gol do Boliviano após o retorno ao Cruzeiro, né? A gente já vê algum burburinho, algumas críticas ao jogador, mas eu acho importante pontuar que o Moreno jogou menos de 45 minutos sob a batuta do novo treinador Enderson Moreira, né? E agora que o Cruzeiro parece um time mais organizado, eu acredito que a bola vai chegar, e a bola chegando, eu tenho certeza que o Moreno vai fazer muito gol e vai nos ajudar bastante. Outro assunto que entrou em pauta nas últimas horas é sobre o ex-vice de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, que foi internado ontem na UTI do Hospital Madre Tereza, aqui em BH, infectado com coronavírus. A situação dele tem certa gravidade pela doença em si e pelo fato de ter diabetes, tá? Mas as informações mais recentes são de que ele não tá entubado, que ele reagiu bem ao tratamento, então o Itair não morreu, o Itair não tá com o pé na cova, como muita gente tá dizendo por aí, não. Parece que ele tá indo bem e vai recuperar. E o que eu gostaria de saber de vocês é como vocês reagiram a essa notícia, né? Porque a maioria já deve ter ouvido falar disso ontem, que foi quando realmente isso tomou conta aí das redes sociais. E assim, deu pra gente ver alguns comentários bem pesados, deu pra gente ver alguns comentários que eu considero bem hipócritas também. E na minha situação especificamente, eu não consigo ser nem do time que deseja força Itair, muito menos do time que deseja força Covid. Ele é sim o principal responsável por tudo de ruim que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos anos, era ele que tinha inclusive procuração como presidente, agia como tal, e tomou as decisões que nos colocaram nesse buraco financeiro, sim. Mas penso que ele ter que pagar por tudo isso em vida seria muito melhor, tá? Não consigo sentir nenhum tipo de solidariedade ou ficar torcendo por ele, se isso fizer de mim uma pessoa ruim, paciência, mas eu realmente não consigo me compadecer desse cidadão. Também não consigo confiar muito na efetividade da justiça do nosso país, tá? Mas acredito que sim, o Itair Machado vai se recuperar dessa, até porque vaso ruim não quebra fácil, né? Mas o que eu gostaria mesmo é de abrir essa discussão e ouvir de vocês, como vocês receberam essa notícia aí do Itair Machado internado. Com relação ao zagueiro Manuel, saiu a notícia agora no início da tarde, confirmada lá pelo Samuel Venanço da Itatiaia, que o jogador não vai continuar no futebol turco, e inclusive teve o seu contrato reativado com o Cruzeiro. O Manuel tem vínculo conosco até o final dessa temporada 2020, lá no início do ano ele tinha até iniciado as conversas ali pra uma readequação salarial, né? Pra receber menos nesse momento, ele que tem um salarinho aí na casa de 500 mil reais, mas até esse momento ainda não tem uma definição se o jogador volta pro Cruzeiro ou se vão tentar envolvê-lo em outra negociação. E já era esperado que o Manuel realmente voltasse pro Cruzeiro, isso porque ele passou aí seis, sete meses lá no Trabzoni Sport da Turquia e jogou apenas uma partida, né? Ele ficou o tempo quase todo no banco de reservas, foi muito pouco aproveitado e por isso tá de volta ao Cruzeiro. Vamos ver se joga, né? Se cumpre o contrato até o final, mas acho que considerando o tanto que o Manuel ganha, a melhor solução é realmente a gente conseguir uma nova negociação, vender o jogador pra qualquer lugar ou mesmo abrir mão dele, mesmo que a gente não receba nada, que a gente não tenha que pagar o salário, já resolve bem o problema. Porque eu sei que sou a exceção, gosto do futebol do Manuel, acho que ele já teve temporadas muito boas pelo Cruzeiro, mas hoje, com o salário que ele ganha e considerando as peças que o Cruzeiro tem no elenco, acho que estamos bem servidos na zaga e a gente não precisa desse jogador. Esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho